Música Olá, começa nesta quarta-feira e vai até domingo no Rio de Janeiro, a oitava edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Uma oportunidade para conhecer um pedaço do Brasil que produz a maioria dos alimentos que chega à nossa mesa. Uma agricultura organizada e sustentável que mantém as tradições vivas e ao mesmo tempo se moderniza e cresce. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio vamos conversar com Arnoldo de Campos, diretor do Departamento de Geração de Renda do Ministério do Desenvolvimento Agrário e coordenador da Feira Nacional da Agricultura Familiar. Tudo bem, Arnoldo? Tudo bem. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. Bom, a nossa agricultura familiar, ela preserva as características, né? As tradições e ao mesmo tempo ela pensa também na tecnologia, na modernidade. Esse nosso modelo é uma referência para outros países? É, hoje tem sido. A agricultura familiar brasileira, ela consegue produzir alimentos, ela gera empregos, é a maior categoria de trabalhadores que existe no país, são 12 milhões de trabalhadores na agricultura familiar. E ela produz conhecimento, gera conhecimento, mas ela também necessita de conhecimento, inovação, para que ela possa atender as necessidades que a cada dia se renovam da nossa sociedade, dos nossos consumidores, as necessidades alimentares do nosso país. Ou seja, ela acompanha a evolução da tecnologia, das necessidades, não é isso? Exatamente, graças a uma rede de assistência técnica que hoje vem se estruturando no campo, vem sendo ampliada, qualificada, nós estamos conseguindo transmitir para os nossos produtores esses novos conhecimentos, essas novas tecnologias. E isso tem feito diferença lá na ponta? Sem dúvida, isso é fundamental para você aumentar a produtividade, para você adequar a qualidade do seu produto, a apresentação do seu produto, é fundamental que o produtor esteja atualizado. Sem isso, ele não consegue aumentar a sua renda e hoje nós temos milhares de casos de produtores que estão conseguindo aumentar a sua renda, valorizar a sua produção e com isso melhorar a sua condição de vida. E permanecer no campo também, né? Isso é muito importante. O agricultor familiar, ele tem muitas funções no Brasil, né? Ele ocupa o território nacional, ele está disperso em todo o território nacional, ele tem uma relação com os recursos naturais, com o meio ambiente, ele gera empregos, riquezas para o país. E ele produz alimentos. Então, ele é muito importante para o nosso país e nós queremos que ele permaneça desenvolvendo essas atividades para que o desenvolvimento do país aconteça. Bom, e a produção é a mais variada possível, né? De carne, leite, até produtos artesanais. É, uma característica da agricultura familiar é a diversificação. Eles produzem vários tipos de produtos. Em cada região do país há uma tradição diferente, um hábito alimentar diferente. Então, nós temos os legumes, os grãos, os cereais, as carnes, o leite, são todos produtos típicos da agricultura familiar. Bom, 70% do que a gente consome, dos alimentos produzidos no país, vem da agricultura familiar. Se a gente for olhar assim, separado, é muita coisa. Mas e se a gente for pensar no PIB, né? O que representa esse segmento para a nossa economia? Nós contratamos um estudo e esse estudo indicou que perto de 10% do PIB brasileiro hoje depende diretamente das cadeias de produção relacionadas à agricultura familiar. Os insumos, as máquinas, os produtos, a comercialização, a água industrialização, quando relacionada à agricultura familiar, somada, chega a 10% do PIB. É um setor bastante importante ainda para a economia brasileira. E o que vem sendo feito da parte do Ministério para desenvolver esse setor, para estimular o crescimento dele? Olha, o governo, a cada ano que passa, reconhece mais a importância desse setor e vem desenvolvendo políticas públicas, aperfeiçoando as já existentes. Nós podemos falar do crédito, que é uma política muito importante. O financiamento vem se expandindo a cada ano. Nós estamos aperfeiçoando as linhas de crédito porque é muito importante que o agricultor possa investir, possa ter o seu giro, a compra anual dos seus produtos. A assistência técnica é uma política também muito importante que o Ministério vem desenvolvendo cada vez com mais recursos. Nós estamos conseguindo atender mais agricultores, qualificar essa rede de assistência técnica, o apoio à comercialização. Nós temos vários programas que ajudam o agricultor no momento mais difícil. A renda só acontece se ele vender bem o seu produto. Às vezes você pode fazer tudo direitinho e comercializar com baixos preços. Então, o governo está muito preocupado também com a comercialização e tem investido tanto nas compras governamentais, hoje o governo é um grande comprador de alimentos produzidos pela agricultura familiar, como também no apoio à relação desses produtores com o mercado, ajudando que eles se organizem economicamente. A relação com o mercado individual é muito difícil para um pequeno produtor. Então, nós apoiamos que eles se organizem em cooperativas, em associações, em grupos de produtores. E estamos dando assistência técnica também para esse momento da comercialização. Então, tendo um mercado certo para comprar o produto, ele pode produzir com tranquilidade. É, a ideia é essa. Nós temos sempre que partir do mercado e entender bem quais são as tendências desse mercado, o que o mercado está desejando, o que está precisando, seja o mercado público, seja o das commodities, dos grãos, a exportação, seja aquilo que está acontecendo no nosso mercado. O mercado é um mercado em transformação. O Brasil é um país que cresce, que cresce com inclusão. Então, você tem uma classe média aumentando. Quando a classe média aumenta, o consumo de alimentos muda, ele passa a ser mais exigente, mais diversificado. Ele quer um produto com rastreabilidade, com qualidade. Então, o agricultor tem que estar preparado para essas novas tendências. A alimentação saudável, por exemplo, a população está muito preocupada com o que come, para que tenha uma saúde mais equilibrada. Então, tudo isso é importante que a gente leve em conta na hora de estimular ou desestimular uma atividade produtiva. E o que que vocês, que tipo de apoio vocês oferecem, por exemplo, no momento de dificuldade, por exemplo, desastres naturais, você tem recheagem, você tem chuva excessiva, né? O agricultor familiar, ele está protegido? Está. Hoje, nós temos um sistema de proteção para o nosso produtor. Nós temos seguros climáticos. Então, o nosso produtor, ele financia a sua lavoura. E se o clima não ajudar, se nós temos uma geada, granizo, uma enchente, uma seca, como a gente tem agora, nesse momento, acabamos de sair de uma grande seca. Nós temos o seguro da agricultura familiar, que permite ao nosso produtor receber o recurso que ele teve ao banco, e com isso quitar suas dívidas e ainda uma parcela da sua renda. E também para os mais pobres, nós temos o Garantia Safra, que é uma modalidade de seguro também, que hoje atende mais de 700 mil famílias, e que quando vem a seca nas regiões áridas, semi-áridas do país, ele consegue receber também uma ajuda de custo para manter a sua reprodução, para manter o seu consumo. Isso é muito importante. Então, a proteção do nosso produtor, ela existe. E hoje ela não é só climática, ela também é de preço. Se o mercado é muito instável, e nós estamos cada vez mais expostos à instabilidade dos mercados, nós também temos um seguro de preço. Se o preço cai demais, o agricultor tem a sua dívida corrigida para menor, para menos, e com isso ele mantém a sua capacidade de pagamento. Essa proteção é muito importante para o nosso produtor manter a sua atividade produtiva. Arnaldo, qual é o papel da mulher na agricultura familiar? A gente sabe que na cidade, muitas chefiam famílias, né? No campo também é assim? Cada vez mais. É uma tendência. O trabalho da mulher sempre foi importante. O que nós estamos fazendo é cada vez mais reconhecer essa importância, dar visibilidade para esse trabalho, que muitas vezes fica escondido no protagonismo do homem, na política, na cooperativa, no sindicato. Acaba muitas vezes escondendo esse trabalho, não valorizando esse trabalho, não dando visibilidade para esse trabalho. Então, o governo está muito preocupado para que as mulheres tenham protagonismo cada vez mais nas políticas públicas. Então, nós temos hoje uma preocupação no crédito para que ela possa desenvolver as suas atividades. Nas compras governamentais, uma prioridade para a produção que reconhece o trabalho da mulher, assistência técnica específica para os grupos produtivos de mulheres. Então, o governo vê esse trabalho como muito importante. E muitas vezes, antes era só para a família. O trabalho, por exemplo, no quintal. Hoje, o quintal é um dos locais mais importantes para a geração de renda. Quando a gente fala de alimentação escolar, é o produto do quintal que interessa. Então, o trabalho da mulher é, sim, muito importante. E a gente espera que cada vez mais a gente consiga reconhecer para que a própria estima, a autoestima das mulheres seja ampliada para que ela permaneça no campo. Nós temos um processo de masculinização que tem a ver com essa falta de reconhecimento. Então, o governo se preocupa com isso e está tentando cada vez mais demonstrar e melhorar a condição do trabalho da mulher para que ela fique junto com os homens. É fundamental para que a agricultura familiar continue, prospere. Agora, vamos falar um pouquinho da Feira Nacional da Agricultura Familiar. É a oitava edição, vai ser realizada no Rio de Janeiro. Quais são as novidades? Essa oitava edição, ela está cheia de novidades. Nós estamos realizando a feira às vésperas da Copa do Mundo. Nós estamos chegando, ano que vem já tem Copa das Confederações. Nós estamos com um olho nesse mercado. A gente quer que a agricultura familiar seja conhecida no Brasil e agora, com esses grandes eventos, seja conhecida no mundo. Então, nós nos organizamos para dar visibilidade para diversas iniciativas que nós temos. Uma delas, por exemplo, é a Praça da Sociobiodiversidade, onde nós vamos reunir várias cooperativas que vão trazer produtos dos biomas brasileiros. Então, nós vamos ter produtos da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, que muitas vezes o consumidor não conhece e que vai ter oportunidade de conhecer. São produtos de altíssima qualidade, às vezes com atributos para a saúde, que melhora a saúde das pessoas. Então, essa é uma das novidades. Lá, no outro lado, nós vamos ter também uma praça de queijos, onde nós temos diversos queijos do país. O agricultor familiar produz o queijo, gosta de produzir o queijo. E nós estamos cada vez mais valorizando esse jeito de fazer. Em Minas Gerais é de um jeito, no Rio Grande do Sul é outro, no Rio de Janeiro, no Nordeste são tradições diferentes, conhecimentos tradicionais que vão estar ali reunidos. As cachaças, nós vamos ter uma praça da cachaça, a cachaça de Alambique, a cachaça feita artesanalmente, também de diferentes regiões, de altíssima qualidade. Os produtos orgânicos, nós vamos ter também um estande especial de povos e comunidades tradicionais. Nossas comunidades indígenas, nossas comunidades quilombosas vão estar apresentando seus produtos. Aqui também tem muito conhecimento de milhares de anos que estão ali nessas comunidades, que agora estão sendo transformadas em produtos que os nossos consumidores também vão poder apreciar. Sem contar o espaço para as crianças, nós vamos ter grupos de mulheres também apresentando a sua produção, produtos da reforma agrária. Nós vamos estar junto também com o Ministério do Envolvimento Social apresentando empreendimentos que estão incluindo famílias através do combate à pobreza, estimulando a produção. Vamos estar lá apresentando também o resultado desse esforço conjunto de combate à pobreza. Ou seja, tem muita novidade mesmo, além da programação cultural que vai ser fantástica. Então vai ter show também, né? Exatamente. Nós vamos ter muitos artistas regionais apresentando a música e as tradições do rural brasileiro e também atrações nacionais, seja para a juventude, para as famílias, para os jovens aí que vão apreciar uma programação cultural muito rica. Bom, além de programação cultural, poder degustar produtos, conhecer um pouquinho desse pedaço do Brasil, também vai ter espaço para debate? Vai, vai. Nós vamos ter uma arena digital, nós vamos ter os auditórios, nós vamos ter pessoas debatendo o desenvolvimento rural nas suas diversas dimensões. É muito importante a gente levar para o cidadão, para a cidadã, nós vamos ter transmissão ao vivo, nós vamos estar muito equipados para levar esse conteúdo para a internet, reproduzir esse conteúdo na internet. E nós queremos debater, sim, o desenvolvimento rural sustentável, desenvolvimento congente, a segurança alimentar, a valorização do trabalho do jovem, da mulher. Todos esses temas vão estar em questão juntamente com a feira apresentando seus produtos. Esse tipo de iniciativa é importante para que as pessoas conheçam um pouco da agricultura familiar? Essa é a ideia, uma das ideias principais da feira. O governo vem investindo e nós queremos mostrar por que é importante investir. Às vezes, o cidadão do meio urbano e uma cidade tão urbana como o Rio de Janeiro, que já foi capital, há muito tempo ela tem essa tradição de urbana, de uma cidade multicultural, é uma grande metrópole, mas é muito importante que eles também tomem conhecimento de como a agricultura familiar é importante para o seu dia a dia. O carioca gosta de uma feijoada, ele gosta de várias coisas no dia a dia que ele consome, ele não tem muitas vezes o conhecimento de como é difícil esse produto chegar até ali, de como é importante o trabalho daquela família, do que está por trás disso. E a feira, ela traz isso, ela vai permitir que você tenha uma variedade enorme de produtos, mas atrás dos balcões também vai ter uma variedade de sotaques, de culturas, de tradições, que fazem com que a gente entenda por que o Brasil é tão rico. Ele é um país mega biodiverso, mas ele também é um país mega sócio-diverso. As nossas culturas do sul, do nordeste, do norte do país, os estativistas, os pescadores, os agricultores familiares, os catingueiros, os geraizeiros, o pessoal que trabalha no cerrado, toda essa riqueza vai estar lá interagindo. Então, um grande centro de formação de opinião, o Rio de Janeiro, ele é um centro de mídia importante e nós queremos que esses conhecimentos todos sejam colocados à disposição do cidadão carioca, das empresas do Rio de Janeiro, para nós é muito importante fazer negócios também, e por centros de formação de opinião desse estado, para que o Brasil, através do Rio de Janeiro, tenha mais conhecimento desse importante setor aí da nossa sociedade. Arnoldo, qual é o modelo de Brasil rural que se quer para o nosso país? Olha, esse modelo é um modelo que reconhece a nossa biodiversidade, faz o uso sustentável dos recursos naturais, que produz alimentos saudáveis, é um grande desafio da modernidade, alimentos saudáveis, para que a gente não tenha doenças associadas à má alimentação, que gera emprego, que mantém a população no campo, que valoriza os pequenos municípios, as economias rurais, e que se preocupa com a segurança alimentar, para que a gente possa ter a nossa população acessando alimentos na quantidade e na qualidade necessária, para que a gente tenha condições de manter o nosso processo de desenvolvimento e crescimento. Muito obrigada pela entrevista e sucesso na Feira da Agricultura Familiar. Eu que agradeço. Outras informações na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.